Olha uma juventude atuante, uma juventude que faz o bem, uma juventude que está de olho nos presentes para a criançada. Bota no ar. Olha, não vai ser por falta de solidariedade que não vai ter a festinha do Dia das Crianças no Complexo Tais Focca, no Marcos Freire. O grupo Juventude Atuante está recolhendo brinquedos, doações, não é? Para a festinha das crianças amanhã, dia 12, Dia das Crianças. Vocês começaram a recolher esses presentes quando, Felipe? Então, Douglas, já há mais ou menos um mês a gente vem nessa batalha aí, pedindo, recolhendo esses brinquedos todos. Graças a Deus já conseguimos uma boa quantidade, agradecer aos amigos que acreditam no nosso grupo, acreditam no nosso trabalho. Porque a juventude atuante é isso, Douglas, é levar para aquelas pessoas menos favorecidas do município algo de importância. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a festa. Vai ser onde o local da festa? Então, Douglas, vai ser aqui, no final de linha do Marcos Freire 2, próximo ao Colégio Quero Aprender, logo aqui onde é a feira do dia do domingo. Ah, certo, o local onde é a feira. Quer dizer que, então, mas ainda há tempo das pessoas colaborarem. A gente vai fazer esse pedido aqui agora, o Felipe, o Van Bennett, toda essa turma que forma a juventude atuante, que está fazendo essa festa solidária com as crianças. Ainda há tempo de você vir até aqui e fazer a sua doação. Qual o endereço para as pessoas que querem fazer a doação? Então, Douglas, aqui mesmo no final de linha, na rua 85, barra 81, número 10. Fala comigo mesmo. Repete aí. Rua 85, barra 81, número 10, final de linha do Marcos Freire 2. Tá bom. Você tem um telefone celular para passar que a gente vai colocar na barrinha aí, para que as pessoas possam entrar em contato para vocês e pegar um presente em algum lugar, os nossos amigos que certamente irão doar. Sim, sim. 8874-8793. Fala comigo mesmo, Felipe. Tá bom, então. Quer dizer que a festa está tudo pronto para amanhã, vocês continuam arrecadando. O pensamento de vocês é contemplar quantas crianças? Ah, então, Douglas, mais ou menos de 500 a 300 crianças nessa base. Então, eu quero aproveitar também, Douglas, e convidar os pais, as mães, que levem seus filhos, já sabem como é que é o nosso trabalho, porque a gente não é o primeiro evento nosso nessa região, que levem seus filhos para esse dia maravilhoso. Será um dia de muita alegria e solidariedade. Parabéns para vocês, hein? Parabéns para vocês do Juventude Atuante. Tá aí, mas isso aqui não é tudo ainda. Nós contamos com você, com seu coração forte, bondoso, né? Ligar para o Felipe aqui, para a turma do Juventude Atuante, e fazer também a sua doação. Vamos fazer uma criança sorrir no dia dela, no dia das crianças. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Olha, eu apoio porque conheço o trabalho do Felipe, de toda essa juventude aí. Parabéns.